A Canoa Virou Eu tirava a menina lá do fundo do mar A Canoa Virou Pois deixaram ela virar Foi por causa da menina que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a menina lá do fundo do mar A Canoa Virou A Canoa Virou Pois deixaram ela virar Foi por causa da menina que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a menina lá do fundo do mar A Canoa Virou Pois deixaram ela virar Foi por causa da menina que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a menina lá do fundo do mar Eu tirava a menina lá do fundo do mar Eu tirava a menina que não soube remar Eu tirava a menina que não soube remar